Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Olha só, temos notícias muito importantes. Notícias não, vamos ser sinceros aqui. A gente tem rumores bombásticos sobre Quarteto Fantástico, o filme do Quarteto Fantástico que vai estrear em 2025. Um dos filmes mais importantes, se não o mais importante da Marvel, que vai vir aí nos próximos anos. Ele vai ser dirigido pelo Matt Checkman, que é o cara que comandou ali, basicamente, Wandavision. E é um cara que está na crista da onda dentro da Marvel. Ele entrou no lugar do John Watts, que estava fazendo, fez os três Homem-Aranha, ele estava para fazer isso também, mas ele foi fazer Skeleton Crew lá na Lucasfilm. E aí a gente tem agora também todos os rumores envolvendo o elenco. Margot Robbie já foi dita que teve o papel oferecido. O Adam Driver parece que é o grande favorito para ser o Reed Richards. Teve o Paul Mescal para ser o Johnny Storm. Cara, um monte de nomes. O que a gente menos está vendo as pessoas falarem é o Coisa. Teve gente que falou que a Mila Kunis foi oferecida para o papel do Coisa, porque eles iam mudar o sexo. Cara, isso eu acho muito bizarro, sabe? Nada a ver. A Mila Kunis não é que é nada a ver, eu acho, a escalação, que também é nada a ver. Mas o rumor, meio sem pé nem cabeça, sabe? A Mila Kunis também estaria no páreo ali para ser a Sue Storm. Enfim, tem um monte de coisa sobre esses quatro, mas algo que a gente não falou muito aqui ainda foi sobre a participação do Galactus e do Surfista Prateado. E nas últimas semanas, muitos rumores entraram aí no mundo da internet e eu vou fazer um compilado aqui para vocês do que está acontecendo agora. O que acontece, galera, é que... Olha só, antes de eu começar, eu vou fazer um jabá meu. Jabá meu aqui. Você viu que a gente chegou em 300 mil inscritos aqui? Putz, obrigado demais, velho. Vamos continuar se você acabou de chegar. E eu queria anunciar também que nós temos agora um clube de membros aqui no canal com dois níveis diferentes. Um é o Tamo Junto, que você vai poder ter lives, né? Você vai poder ver as lives exclusivas que eu vou fazer. Uma vez por semana vai ter live exclusiva. A gente vai começar com uma live pública na próxima segunda-feira. Eu estou anunciando tudo na aba de comunidade e você vai poder participar. Óbvio, todo mundo vai participar da pública, mas outro dia da semana que a gente vai decidir vai ter uma live só para o público, onde eu vou colocar vocês no vídeo para a gente conversar junto sobre os lançamentos da semana, sobre dicas, quero ouvir a opinião de vocês para a gente bater um papo mesmo, né? E tem o outro nível, que é o meus queridos e minhas queridas, que é o completasso. Você não só vai participar dessa live, como você vai ter acesso a um grupo exclusivo de comunidade no WhatsApp junto comigo, que já está onlinezinho, para a gente conversar, falar bastante sobre tudo e vocês vão dar dicas e sugestões de pauta, conversar comigo todos os dias e, óbvio, que vocês vão ter acesso antecipado aos vídeos que eu vou colocar e há muitos vídeos exclusivos. Por exemplo, um vídeo exclusivo que vai sair durante esse final de semana são de algumas séries e de alguns filmes de terror que eu estou assistindo. Então, eu vou soltar só para a galera do canal, para a galera do clube de membros e depois ele vem para todo mundo, né? É muito importante eu lembrar isso para vocês. Nenhum tipo de vídeo, nenhum tipo de conteúdo, vamos dizer assim, principal do canal, vai deixar de ser publicado para todo mundo, porque eu sei que nem todo mundo pode ser membro. Então, todo tipo de conteúdo continua normal, normal, normal. Mas se você quiser mais, se quiser ter mais acesso comigo, se quiser falar comigo o tempo inteiro e, principalmente, conhecer mais gente dessa comunidade maravilhosa que a gente está fazendo, vai no Seja Membro aqui, dá um toque lá e ajuda e testa um mês, dois meses para você ver porque eu estou testando também. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer e eu estou super animado para fazer isso. Cara, vai ajudar muito o canal porque eu quero fazer também sorteio de action figure, eu vou comprar umas action figure para sortear para todo mundo e trazer um prêmio novo a cada mês para a galera que participar. Belezinha? Então, dá uma olhada se você puder e se não puder, eu só peço uma coisa, se inscreve no canal e taca o seu like. Beleza? Olha só, vamos falar sobre o Galactus e sobre o Surfista Prateado. Eles dois, provavelmente, vão aparecer no filme, no do Quarteto Fantástico. Se não aparecer 100%, do tipo de estar lá, já falando e tudo mais, eles vão ser citados. O que temos hoje é um rumor de que o Galactus vai aparecer bastante até e que hoje existe uma procura por um ator que faça o Galactus, assim como foi o Thanos lá com o Josh Brolin. E existem três nomes que estão na pauta da Marvel neste momento, entre idas e vindas. O primeiro deles é ninguém mais, ninguém menos que Denzel Washington, um dos maiores atores que existe em Hollywood, um dos maiores atores da história da humanidade. Ele já teria sido oferecido ao papel e ele teria recusado. Mas, como é rumor, a gente pode deixar isso aí na mesa para dizer que ele talvez seja esse personagem. Eu acho meio difícil, tá? A minha aposta é... Eu não apostaria dinheiro no Denzel Washington, mas quem disse isso foi a Grace Randolph. Ela não acerta muito, 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 mas eu não poderia deixar de citar o nome dele. O outro cara que vem cada vez ganhando mais força é o Antônio Bandeiras. O Antônio Bandeiras seria não só o dublador, mas também, né, obviamente vai interpretar o Galactus aqui porque ele não vai ser mais aquela nuvem amarela, bisonha, que parece um Pompeido no meio da nuvem, no meio do céu, como foi naquele filme do Lanterna Verde. Ele seria mesmo... Eu, cara, eu adoro a ideia do Antônio Bandeiras. Para falar a verdade, os três que estão aqui nos rumores, eu acho ótimos, tá? E o terceiro é o meu favorito, tá? É o meu favorito que é o Liam Neeson. O Liam Neeson estaria também entre esses atores para ser o Galactus e que apareceria já no filme do Quarteto Fantástico. Bicho, eu acho a escolha dele só fenomenal. Só fenomenal. A voz, o impacto, o devorador de mundos e ele ser o Liam Neeson, bicho, ele é... É perfeita essa escolha. Tomara que ele aceite fazer isso. Eu acho que seria incrível. Incrível, incrível, incrível. E a gente... Hoje os rumores dão conta de que o Galactus vai aparecer no filme ainda que ele não seja o vilão principal, né? E eu não acho que a Marvel vai deixar ele ser o vilão principal. Ele vai realmente deixar ele para ser estilo Thanos, estilo Kang. Aparece, mostra que ele é o cara, mas, ó, vai fazer uma outra saga junto com ele, beleza? E aí, vamos passar agora para o Surfista Prateado. No começo do desenvolvimento do Quarteto Fantástico, muito se falava sobre o Surfista Prateado já aparecer. Até porque se o Galactus aparece, meio que o Surfista tem que aparecer, já que ele é o Arauto, né? Tipo, ele meio que anuncia a chegada do Galactus. Então, por isso que eu acho que ele deve ser citado em algum momento, mas hoje, hoje, o que é dito é que ele não vai aparecer muito no filme e que ele ganhará um especial no Disney Plus. Ou um filme, né? Um especial daquele jeito, ou uma série. Pode ser que uma dessas duas coisas aconteçam, né? Eu também acho legal essa ideia. Eu confesso para vocês que eu adoro a ideia de fazer um especial, especialzinho ali, sabe? 45 minutos, uma hora, igual foi o especial do Werewolf by Night, do Lobisomino à Noite, igual foi o especial de Natal lá do Guardiões da Galáxia. Putz, eu acharia ótimo. E qual é o ator que está aí no rumor para ser o Surfista Prateado? O nome que está há muito tempo nesse negócio é o do Keanu Reeves, sabe? O Keanu Reeves sendo Surfista Prateado. Seria bom? Não, seria perfeito. Não seria bom. Seria perfeito ele participar como Surfista Prateado. A sua voz dele perfeita, o ar dele meio, né? Tipo, hum, assim, eu acho que seria o escolhido sendo o Surfista Prateado seria maravilhoso. Então, eu acho que é o ideal que a gente tenha o Galactus e o Surfista Prateado no Quarteto Fantástico, sim, mas que eles sejam apresentados aos poucos. Você mostra o cara e depois mostra os personagens e nos outros filmes você desenvolve ou no especial, porque eles são personagens muito grandes, gigantescos para você gastar num filme só. E, vamos lembrar, é o primeiro filme do Quarteto Fantástico na Marvel. É para você dar tempo para eles se desenvolverem e para você apresentar. Não vai ser uma história de origem, não precisa mostrar tudo de novo que as pessoas já sabem, é simplesmente apresentar a equipe para que você crie uma relação com aqueles atores e aqueles personagens. E os vilões podem ser apresentados, mas eles não precisam ser os principais, sabe? O Galactus, ele tem que ser apresentado como Thanos. Ele tem que ser apresentado como Thanos. Aparece aqui, beleza. Mundo ideal, vem comigo, Mundo ideal. Galactus aparece numa cena, eles falam sobre o Galactus, esse é o cara, não sei o que, não sei o que. Cena pós-créditos, surfista prateado. Acabou, é isso. E aí a gente vai ver mais sobre eles em Guerras Secretas, vai ver mais para eles lá na frente. Para mim, é isso. Mas eu quero saber você, qual é a sua escolha entre esses quatro nomes, três do Galactus e um do surfista prateado, o que você acha desses caras? Você gosta da ideia do filme? Você gosta da ideia de uma série? Qual é a sua expectativa para a apresentação desses personagens aqui? Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu! e aí a gente vai ver e aí a gente vai ver